Nesse vídeo eu vou te explicar as formas para deixar um cara feliz emocionalmente e sexualmente. E um cara sexualmente e emocionalmente feliz com você, ele tende a sempre querer estar perto de você, tende a ser mais fácil de deixar ele apaixonado. Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos e estou aqui para te ensinar a deixar o homem na sua mão, revelar realmente o jogo sujo dos homens para você. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinando, tá? As formas mais eficazes de deixar ele feliz ao seu lado emocionalmente e sexualmente, mas apegado a você. A gente sabe que nem sempre é fácil fazer o seu homem feliz emocionalmente e sexualmente um relacionamento. Para fazer um homem feliz emocionalmente, você tem que estar atenta às necessidades dele e saber quando dar espaço a ele. É extremamente importante isso, tá? Para fazer o seu homem feliz, você tem que querer experimentar coisas novas e ser ousada e aventureira. É o primeiro passo. Mas o mais importante é que você se sinta feliz enquanto agrada o seu homem. De nada adianta você não se sentir feliz ao agradar ele, porque assim você não vai agradá-lo de forma genuína, e não vai ter prazer junto aos agrados que você vai estar dando para ele. Lógico, você tem que estar feliz em primeiro lugar também fazendo isso, ok? Hoje eu vou te mostrar então, com essas três dicas, né? Como fazer o homem ficar feliz emocionalmente e sexualmente, tá? Em um relacionamento. Então basta seguir esses passos que eu estou te falando. E o primeiro lugar, o primeiro passo, né? É conheça o humor dele, tá? Assim como as mulheres, os homens podem ser criaturas temperamentais, tá? Se você fazer seu homem ficar feliz emocionalmente, então você precisa conhecer o seu estado de espírito e saber fazer o que fazer, né? Dependendo de como ele está se sentindo. Quanto mais tempo passar com o teu homem, tá? Melhor pra saber o humor dele. E mais rapidamente você vai saber reagir a esses estados de humor. Então aqui eu vou te dizer algumas coisas, tá? Pra manter em mente, tá? É ao conhecer o humor do teu homem, tá? Em primeiro lugar, tu deve saber quando ele está meio taciturno ali, sabe? Ou, o que eu quero dizer, quando ele quer ser deixado sozinho. É bom você saber, tá? Quando ele está nesse estado. Ou quando ele está chateado e quer ser consolado e se abrir com o Chico, né? Mas tem um porém, tá? Se você misturar os dois estados de espírito, tu pode sufocar ele ou vai acabar alienando, né? Então, se ele está, por exemplo, se sentindo irritado, depois de um trânsito infernal que ele pegou, tá? Ou ter perdido, né? Ou ter visto o time dele perder na partida de futebol. Apenas pega leve com ele. Primeiro passo, tá? Não é hora de ficar pedindo abraço, reclamando sobre abraço que ele não te dá, né? Ou fofocar sobre os seus amigos, por exemplo, né? Se tu quiser ter uma conversa séria com o teu homem, tá? Espera até que ele esteja de bom humor, ok? Quando ele estiver de bom humor, ele esteja de bom humor, aí você começa a conversar com ele. Mas não nesse estado de espírito que ele se encontra, entendeu? Se você tentar trazer à tona um assunto sério, quando ele está estressado, por exemplo, o resultado que você espera ter, né? Não vai ter o resultado desejado. Então, não pergunta se ele está brabo contigo, tá? Se ele está apenas de mau humor. Tipo, amor, você está brabo comigo? E a mulher vai ficar perguntando isso para o homem. Ele vai ficar irritado. Ele vai falar, não, não estou, não estou irritado. E às vezes você fala, ai, que grosso. Mas é porque ele disse que não está irritado. Você fica insistindo, sabe? E esse é um dos erros que toda mulher acaba cometendo, né, nesse tipo de situação. Tu precisa saber que existem algumas situações que tu simplesmente não pode controlar, tá bom? Essa é uma das coisas que você tem que colocar na tua cabeça. Tem situações que você não pode controlar. E às vezes não tem nada a ver com você. Você fica insistindo, tá brabo comigo? É alguma coisa comigo? E ele vai ficar irritado porque ele já disse que não, entendeu? Então, se ele está tendo um dia ruim, ele está apenas tendo um dia ruim. Só isso, entende? O mundo dele não gira em torno de você. Bota isso na tua cabeça, tá? Não seja uma daquelas mulheres, né, que sempre consegue o que quer porque o homem dela acha que é mais fácil, né, dar o que ela quer do que brigar. Isso é horrível, sabe? Aquele cara que, tipo, tá, vou dar pra ela porque é mais fácil dar as coisas pra ela do que ficar discutindo relação. Não seja esse tipo de mulher. Porque você nunca vai entender o que está se passando no relacionamento. Ele vai começar a te dar as coisas só pra não brigar. E um relacionamento, né, um bom relacionamento, ambas as partes devem estar dispostas a se comprometer, né? E é uma coisa que muitas vezes a gente vê que não está sendo posto em prática, né? Então, aprende a ter discussões equilibradas com ele, entendeu? Em vez de gritar quando você discordar com ele. Tem muita mulher que perde o controle, né? E o segundo ponto é encoraje-o, tá? Pra fazer o teu homem feliz emocionalmente, tu precisa saber como encorajá-lo e ser sincera, lógico, né? Você pode encorajar ele dizendo a ele como ele é incrível, por exemplo, talentoso ou hilário, né? E ajudar ele a perseguir os sonhos dele e os objetivos dele. E isso é muito importante pro homem. Homens adoram isso, tá? Porque é muito difícil encontrar uma mulher que faz isso pela gente, né? Claro, você não deve encorajar ele se você realmente não quer, tá? Não encoraja ele se você não quer. Porque isso precisa ser sincero, tá? Ajuda ele a seguir em frente na vida de uma forma genuina e sincera. Isso que muitas mulheres não fazem, tá? Acham que o homem tem que ter obrigação de papel dele e pronto. E não é o meu papel ficar encorajando ele, sabe? Se ele tem um jogo de futebol chegando, por exemplo, olha, o homem adora isso, tá? Fazer uns aperitivos pra ele, né? Pra ele comer enquanto ele bebe aquela cerveja e quer assistir aquele jogo de futebol. Isso faz uma tremenda diferença pro homem. Ou ligar pra ele na noite anterior, avisando do jogo que vai rolar, por exemplo, pra que ele saiba que você se importa, por exemplo. Isso faz muita diferença pro homem. Mas claro, com o homem que você já tá tendo um relacionamento, tá? Isso, cara, o homem adora isso. Imagina, aquele jogo de futebol e fala, olha, amor, seguinte, é... Lembra que amanhã tem o teu jogo de futebol, não esqueceu, né? Tem um jogo de futebol que tu quer tanto assistir lá, o tal time lá e tal, não vai esquecer. Tá? Eu levo uns petiscos pra ti. Cara, o homem adora isso, sabe? Encorajar ele às coisas que ele gosta, sabe? E participar disso. Agora, por exemplo, se ele tem uma grande entrevista, né? Um teste, por exemplo, né? Um evento importante chegando, elogia ele, né? Diz pra ele que ele é especial pra que ele se sinta mais positivo na hora de fazer as paradas, entendeu? Na hora de estar na entrevista, né? Então, mostra que tu se interessa pelas coisas que são importantes pra ele. Isso faz o homem se sentir especial ao teu lado, entendeu? Isso é extremamente importante. E agora vamos pra terceira, né? Terceira coisa, terceiro lugar é Deixa ele saber o quanto você gosta dele sem exagerar. Quando você tá num relacionamento com um cara e ele gosta de você, e você sente isso, às vezes as mulheres ficam em dúvida, inseguras demais. Será que ele gosta de mim? Será que não gosta? Mas quando você percebe que o cara realmente curte você, isso é extremamente importante de fazer, tá? Pra deixar um homem emocionalmente feliz, por exemplo, você pode dizer pra ele, né? O que você sente por ele. Se tu ama ou apenas gosta muito dele, por exemplo, né? Quando você se despedir do teu homem, quando for trabalhar, por exemplo, né? Diz a ele que tu ama ele. Encontra pelo menos um motivo pra elogiar ele toda vez que sair. Mas fala pra ele de uma forma sutil, sabe? Ou seja, deixar ele saber que ele é especial, né? Mas sem sufocar ele ou exagerar. Só fala pra ele, nossa, você é um homem, um grande homem, sabia? Tu não precisa enviar 20 mensagens pra ele de texto, tá? Por dia, dizendo como ele é gostoso. Ou como você, malgo, pode esperar, por exemplo, pra ver ele de novo, né? Ou seja, deixar ele sobrecarregado. Não, não faz isso, entendeu? Isso sobrecarrega o homem. Não, diz aquilo que é pra ter dito, tá? E vai. Não precisa ficar mandando mensagem toda hora pra ele elogiando ele. Agora, vai uma das coisas mais importantes, tá? De um relacionamento pra não só ele estar feliz emocionalmente e sexualmente, mas você também. Não importa o quão sério seja o seu relacionamento. Vocês não deveriam ter que passar todas as noites juntos. As pessoas acham que quando estão namorando elas têm que passar quase todas as noites juntos. Não é isso que se baseia o relacionamento, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é se divertir. Isso mesmo, se divertir. Saindo com as suas amigas, deixando ele sair com os amigos dele sem problema. Se você não estiver ocupada, né? Lógico, o suficiente. Mas você tá ocupada muito e não pode ser com as suas amigas. Aí tudo bem, né? Mas não liga pra ele, tá? A cada hora. Especialmente quando ele souber que ele tá com os amigos dele, né? Ou ele vai ficar extremamente irritado contigo. Por quê? Porque ele quer curtir com os amigos. Às vezes ele quer curtir com os amigos e o namorado fica ligando. Aí fica ligando. Aí fica ligando. Cara, isso é muito chato, sabe? Ou até mesmo o seu homem. Você quer curtir com as suas amigas e ele fica ligando toda hora, não é? Ninguém gosta disso, entendeu? E principalmente quando você tem um ciúme agregado a você. Não faça isso porque você pode destruir o seu relacionamento. Se tu realmente quer parar de ser pegajosa, tu precisa, minha amiga, ser capaz de perseguir, né? De ir atrás dos seus próprios interesses. E ser você mesma sem a ajuda do seu homem. Encontra suas paixões. Porque se você não tem uma paixão fora do relacionamento, você vai ficar pegajosa. Isso é óbvio. Quem não tem paixão, procura se apegar àquilo que mais supra essa necessidade. Entendeu? Ele não pode ser a necessidade que supra as suas paixões. Porque senão você vai ficar pegajosa com ele. Tu, minha amiga, deve aproveitar o teu tempo com o teu homem, lógico. Mas a tua vida não deve girar em torno dele. Lembre-se de uma coisa, tá? De se divertir. Isso mesmo. De se divertir, tá? Algumas mulheres são tão obcecadas em tentar ter um relacionamento, né? Perfeito, que esquecem de relaxar e descontrair. E apenas se divertir com o homem dela. Vai se divertir com o teu homem, sabe? Se diverte no relacionamento. Relacionamento, quando se torna diversão, se torna mais gostoso. Do que aquela algo, aquela obsessão de tudo dar certo. Embora os relacionamentos, tá? Sejam sobre construção, né? De um vínculo forte e estimulante. Eles também são sobre ser capaz de rir, sabe? Ser boba, né? E se divertir sem se esforçar tanto. Quando você perceber que tá rindo mais, tá sendo boba no seu relacionamento, porque ele tá leve, ele provavelmente está feliz emocionalmente. Se tudo anda muito sério na relação e você vê ele mais sério do que sorrindo, rindo e fazendo bobices, então ele não tá tendo, né? Uma felicidade constante emocional no relacionamento. Não se preocupa tanto em planejar, por exemplo, um encontro perfeito ou uma atividade romântica perfeita com ele, tá? Não se preocupa nisso. Tu pode se divertir mais alugando um filme idiota, por exemplo, né? Passeando no shopping ou fazendo uma viagem improvisada na praia. Tem várias opções, tá? Porque às vezes a gente leva muito a sério, né? Tipo, ah, eu preciso fazer o encontro perfeito, a viagem perfeita, não. Às vezes, só alugar um filme idiota pros dois rirem. E, cara, é muito bacana. Então, ria mais no seu relacionamento. Se divirta mais. E se você tá apaixonada por um cara, né? Porque o teu caso é outro. Eu pego várias alunas minhas, vários clientes minhas que estão com problemas divergentes, né? Às vezes você não tem um relacionamento, mas você tá gostando de um cara que parece que tá deixando você de escanteio, não tá ligado em você e você quer fazer esse cara correr atrás. Quer fazer esse cara realmente te dar valor. Eu tenho um material, um curso meu, que se chama Mulher de Elite, onde eu explico quais são as técnicas e gatilhos mentais que fazem o homem correr atrás de você, tá? Gera um efeito magnético nele que faz ele correr atrás de ti. Se você quiser assistir as aulas e tem interesse em entrar pra turma, tá? E aprender como fazer o homem correr atrás de você, clica no link da descrição do vídeo, deixa o seu like primeiro, porque se esse vídeo te ajudou em muita coisa, né? E clica no primeiro link da descrição, que o link pro curso vai estar ali. Um grande beijo, te espero no próximo vídeo, depois de amanhã, um beijo e tchau.